Olá pessoal, eu me chamo Lucas Umbelino e hoje nós vamos falar sobre a Lua na Casa Sete ou Chandra em Kaltrabhava. E o que acontece quando você tem a Lua aqui? Bem, o que é a Lua? A Lua é a sua mãe, a sua relação com a mãe. É o que você precisa receber para se sentir nutrido. É a sua mente, a sua psique, o seu equilíbrio mental. E o que é a Casa Sete? A Casa Sete é a casa das relações, do casamento, das parcerias, dos contratos, das suas projeções. Porque é a casa mais distante do ascendente. Se o ascendente é a sua identidade, a Casa Sete é o que você projeta nas outras pessoas. Então qualquer planeta na Casa Sete, ele vai ser ativado quando você está junto das outras pessoas. É uma das suas casas de carreira, né? Porque é a décima da décima. Então ela também funciona como uma casa de reputação. E o que acontece quando você tem a Lua aqui? Bem, no meu mapa vai estar indicado assim. Tá certo? Quando você tem a Lua aqui, a relação com a mãe, ela se torna bastante pública. Porque a Casa Sete é uma das casas mais públicas do seu mapa inteiro. Então qualquer planeta que cai lá, ele tende a ficar muito... A expressão dele tende a ficar muito aberta, né? Então, já nos primeiros anos de vida, você deve ter sentido que o seu equilíbrio mental, ele se dá quando você está em relacionamentos, né? A mãe pode ser uma pessoa que molda muito a sua personalidade e isso influencia as suas relações. Principalmente se for matas de homem, né? A relação com a mãe tende a refletir muito a relação dele com as suas namoradas. A mãe pode ser uma pessoa que, de alguma forma, te apresenta potenciais parceiros ou parceiras, né? Se você é uma mulher, a sua mãe pode ser aquele tipo de pessoa que chega pra você e fala assim... Ah, minha filha, você ficou sabendo de Renato, que acabou de se formar, fez pós-graduação em Harvard e retornou pro Brasil. É um bom partilho do filho. Eu acho que é melhor você tentar. A mãe é aquele tipo de pessoa que às vezes pode... Isso mais em culturas conservadoras, em que, de alguma forma, os pais escolhiam os pretendentes dos filhos, né? Principalmente das filhas, né? Talvez hoje em dia, numa sociedade mais globalizada, isso não seja tão recorrente, mas em países um pouco mais conservadores, talvez isso ainda seja bastante comum. Tá certo? Esse posicionamento, ele é muito bom para relacionamentos. Por quê? Porque o seu equilíbrio mental, né? O seu equilíbrio interior, ele se dá quando você está numa relação. Quando você está assinando um contrato, né? Então, normalmente, essas pessoas, elas tendem a procurar uma relação, às vezes, paternal ou maternal com o parceiro, né? Assim, procuram uma pessoa que desempenhe esse papel materno de cuidar e de ser cuidado, né? Porque a mãe, a lua, ela representa, né? Se você assistiu o meu vídeo sobre a lua, como a gente tem capacidade de nutrir as outras pessoas. E a casa 7 é, originalmente, a casa onde Vênus adquire raiz, né? É a casa onde Xucra adquire Multricona. Então, ela é uma casa que fala do nosso intercurso sexual, né? Da nossa capacidade de criar paridade nas relações. E a lua é um planeta tão apegado emocionalmente, né? Então, se você tem a lua aqui, muito provavelmente você não gosta de oscilações. Principalmente se houver, se você tiver a lua aqui em touro, é muito difícil. E quando há oscilações dentro do relacionamento, os principais problemas de uma pessoa com lua na casa 7, se você conhecer uma pessoa com esse posicionalmente e ela estiver triste, ela estiver deprimida, muito provavelmente vai ser por causa das relações. A mãe, ela pode ser uma pessoa também que pechincha bastante, né? Você pode ter visto isso desde pequenininho, quando você vai com ela no comércio, quando você vai com ela no mercado, né? Porque a casa 7 é a casa do mercado, é a casa das feiras, dos comércios. Então, a mãe pode ser aquele tipo de pessoa que compra as coisas e barganha, né? Pechincha. Pode ser, inclusive, uma mulher que trabalha com vendas, com marketing, com publicidade. E quando você cresce, esse posicionamento pode ser muito interessante para você trabalhar em profissões que requeiram lidar com os outros, né? Porque o seu equilíbrio emocional, ele está quando você se lida com os outros. Você pode também trabalhar com o direito, né? A casa 7 é a casa do direito. Porque ela rege cortes e juízes, né? Então, você pode trabalhar com legislação, com contratos, inclusive contratos matrimoniais, tá certo? Esse posicionamento, ele não é muito bom se você deseja morar em países estrangeiros ou se você deseja, às vezes, ser celibatário. Porque se você contar 6 casas a partir da casa 7, né? Você vai parar onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai parar na casa 12. A casa 12 é a casa das perdas, do isolamento, né? Das fantasias sexuais ocultas, escondidas. Terras estrangeiras. Então, se você se casa e você e seu marido ou sua esposa decidem morar num outro país, pode acontecer certos problemas, né? Aqui dentro. Eu já atendi uma pessoa, algum tempo atrás, em que ela tinha esse posicionamento de lua na casa 7 e o companheiro dela, assim, ele morou por um tempo fora e tentaram um relacionamento à distância e acabou não dando certo porque ele começou a atrair a pessoa, né? Que eu atendi. E, então, a casa 12, né? Que é a casa das relações clandestinas, né? Das relações escondidas. Os temas aqui indicam que vão escravizar você ou que vão te causar uma certa servidão emocional. Então, assim, se você for morar em terras estrangeiras com o seu companheiro, pensa duas vezes nisso, tá certo? Você pode ser atraído também por um parceiro que seja bastante ativo, que seja uma pessoa bastante dinâmica, que trabalhe fora, que goste de estar sempre em ação, em atividade, né? Por quê? Porque se você contar sete casas a partir da casa 7, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você para na casa 1, que é a casa originalmente de Ares, né? Que indica impulso com o corpo. Então, você provavelmente sente atração e seu equilíbrio emocional, ele se dá quando você está numa relação com alguém estilo casa 1, tá certo? Você pode também ter oscilações, cataclismas, nos temas relacionados à família, né? A linhagem da família. Porque se você contar sete casas a partir da casa 7, perdão, se você contar oito casas a partir da casa 7, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, você para na casa 2, que é justamente a casa da família, do dinheiro da família. Então, você pode ter altos e baixos, né? Morte e transformação nesses temas. Você pode ser também muito apegado, se você tem a lua na casa 7, com a sua avó materna. Porque a casa 7 é a quarta da quarta, né? Se você contar quatro casas, um, dois, três, quatro, você para na casa 7, né? Se a casa 4 é a casa da sua mãe, um, dois, três, quatro. A casa 7 se torna a casa da mãe da sua mãe. Então, você pode ter um apego emocional com a sua avó. Você pode também ter uma certa afinidade com os amigos do seu pai, né? Porque se a casa 9 é a casa do pai, conte 11 casas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Você para na casa 7, né? Você pode ter uma afinidade também, além dos amigos do pai, e com os amigos da faculdade, né? Os amigos que você faz no curso superior, né? Porque a casa 9 é a casa do curso superior, tá? De maneira geral, esse posicionamento, ele é muito bom para casamentos, assim, se você estiver procurando uma pessoa que goste de desempenhar o papel maternal, ou paternal, além de ser um namorado e uma namorada na sua vida, procure uma pessoa com casa 7, né? Normalmente, essas pessoas precisam ser cuidadas, tá certo? Se você tem a lua aqui, você precisa daquela convivência caseira, daquela convivência de que a outra pessoa, ela cuide da sua saúde, que ela cuide da sua alimentação, entende? De que ela esteja de corpo presente, né? Porque isso tudo é indicado pela lua, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre lua em casa 7. Se você é novo no canal, não desiste de se inscrever aí embaixo. Se você curtiu, pode dar um joinha aí embaixo. E, como sempre, eu posto vídeos sobre astrologia praticamente todos os dias, então, esteja ligado. E nos vemos na próxima. Falou! Falou!